oi 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 o Alguém não teve이라는 bênção, ele não teve uma bênção, ele não teveemos alta, aquele souxo exigente dentro da pessoa. Elauntu lavane ou era assim já, ele ganhou de cá e ela 천ente. Ela teve uma estrada com sua kinga querida. Ela era uma rod свerida por seusuinos. Ela falou assim, ou isso é ضiante e ele fez uma joining. E aí, o que você quer dizer? Se você coloca sua... Como você consegue... Você tem uma pessoa que está morrendo. Se você for movimento, você vai do outro lado. Então, ela vai ficar morrendo. Você vai fazer alguma coisa. Você vai viver com alguma coisa que você vai viver. Você vai ficar morrendo. Você vai ficar morrendo agora. Você vai viver com alguma coisa. Se você quiser morrer uma coisa assim, você vai viver. As pessoas, alguém vai viver. E se esta xa ou cando? Cando se esta! O que se acontece? Que não consegue 광al. A 광al ou não faz, Não pode ficar carnal e pau. Eles também A, pelo, make-se pode ficar dano assim, E aí, o quê? E aí, o que você quer dizer? E aí, vamos lá. E aí, o que você quer dizer? Ce jsou, o seguinte, eu digo, minha fila chegou a uma vinda fridhante. Então, como foi, nos pais de Deus , meu povo, quem morreu, Bem storytige, andem o povo. porquê se é Mousulmin, porquê se é Cristiano, se você for lá, se você for lá, quando você fosse lá, você seavia. Você tem que sermos. Quando você quiser, você quer receber o que a gente fosse, ou não. Se não quiser, se for lá, se for lá, se for lá, ... Ivo que não vou Então você achou que não quer que não tenha nada. Aqui eles estão fazendo isso que tem porque eles estão em davantagem. Eles não estão ficando direto. Eles estão ficando de uma espécie, mas eles estão ficando sessos por cima de nós. E eles estão ficando com befesões. Eles têm um sozinho. Eles têm acerto, assim a gente, csam a gente de gente. Eles não estão ficando com uma sessão. Eles estão ficando com muito somente e sessão com uma espécie em assis. Eles estão ficando muito bem. Eles estão ficando com a espécie coisa. Mas quando o homem tem queический lugar ia ficar com ele por um corpo fechado, O homem tem que fazer que ele devia ser um corpo fechado. De como realmente o homem fala com ele coisa, A como ele diz que ele está no corpo fechado, Tem que ser um corpo fechado para 낮ává, O homem tem que usar o corpo. Então já foi antiga Maquia solta mais era orgulho Então já vai acontecer MPH Você me visse unsere fonte Nesse Your virou Não aquela Ou não Não tre treia A gente se vê em outros livros, porque é um homem que faz o homem que faz há de fazer. E quando quando a gente fala para a gente ser uma pessoa, eles dizem que o homem está mexendo. A gente não quer amar o homem que faz. O homem quer dizer que o homem muito sofrido, mas o homem quer dizer que o homem se deseja, Não, 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 não. Não, não, não. Ela se faz do que se fixe da morte. Ela se faz de cá para ser da morte, esse é o morro da morte, ela se faz de cá para viver. Daí ela, ela tem que ficar com isso. Ela se faz do que é diferente de ela. Mas se fazer no almeço com gente, elas vão se derrubar. Se ver, ela se faz com as coxas e receber no almeço, se deixar de fazer o almeço, ela se diz que ela tem com gente. Ela tem muito bocados. é que senta porta, Atenção até Dia de contácaria apenas Atenção de seus outros lugares da situação do comumai E pensava que era knewmente de ser o corpo. Ainda mais alguma coisa quando pedisse Qual não põe, eles falam. Não diga que alguém estava aqui. Não diga que eles eram coisas. Porque o que você quer dizer ela? Você quer dizer que diz ela para que Na Clover, ela queria dar na mão, ela disse ela. Se você quer dizer que ela estava aqui, ela disse que o que ela estava lá? Não, se você quer dizer que ela ia aqui. Ela diz ela. Ela diz ela, ela diz ela. Ela diz ela, a partir dela ela diz ela. Ela diz ela, ela diz ela. A morte, é que não seja umbilhante. Tô te do sinua ye, ati onou, lati man lo. Atala oufou, atala ou doujou, in loma pou ogun, wá. Pô a batia ekba pou ogun, spiritua wá, wá lesa sinyan, en a wá adje wá, to a babou gwa wá akba lakba kou yon bela ye, se bosa man pou ogun bambé. Ansi ma pou ogun non, non pe ino ba nou yon, wá balos bitou, wé wop ogun, e kboginan wwe sabere, nan wwe se tableti. Baba meni man kowe, wá lo wá yman lansan febo. Baba man te bov se tableti, a wá no nera alé, jawele ni, to inan koni pe, anba wase manche, nikba wase ma fè jadi lò, wak pek boulonji, wani okati mbe lò na, koko jah, e pa fèk boulonji o ba, e koko fiolon sajou, pe lourou kolon o ba, to da ye, to da ou non, to si da wak bar orotin jye oron, ou ti folon sajou nou. To, awa son oron, ti yon lò un son, to fok man re, sinua anba bawa wam, okati mbe nye on, koka, 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 koka jah, e jula timbe lò na, koka, koka, kose robo do, koko olu jwana, e rukuk e rukuk a ki yidena, kyi omolona o ma lò, e rukuk e rukuk a ki yidena, kwa ma lese o ma lò, e rukuk e rukuk iidena, kwa ma lò na o ma lò, imi lag baja, o ma lag baja, imi sulimana, o ma yi, wadeni o wadoni, wadeni o wadoni, lò wad, lò wad, ni temi, buk bouti mba lò, kyi o wad, o wò, o wò mo lò, uwa nòi gì, uwa ji nikle, a kombali lara ni, o wò azBM Ímato, o long, gò mimbè, lò mimmbè, ah tanwato patik limi, a n assabhàpà county relmi, kye eh ri può bà lò, yo to wù luuj", winganta i j convince complètement, jambabali anisè, a nsè nekaka, bih, i ambi babhà a seesè, lìa, lè a ti jo, ambeulti amba man d organizing, amba anato, a ambi abhàpia nivòwa, a wasnò, E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? E dou é lé fê lô. E dou é lé fê lô. Ou até bari. E bari sebi é yomelô a mô. A mê que é sodi di ó wá ou. Ou até fík balé. Tô yombyantin balé ou yom waman yom yi te bari sajô. Inan lé é wá jo. Te bati wá jo. É wá mô é fe ou. Ou tutu. Te bati te lé. Barou wá kese. Bé siro wá kese éro. Te bati. É bú é bú o. É búgi. Si bê. E te jo é dui. É bú si bê. A bere kan. A bere kan. A bere kan. Tonton. É fisi. Ó kwa atare. Ino atare. Aligato pepe. Mê ta lé wá nué. Kini fele fele wá lá anére. Yobam kini. Kujo gongje. Kujo gongje. Ré é yo kú. Ó kó. Mê ta. Mê ta ni kini é to wá nu atare. É yo kókan. É fisi. É wá fi ou. Dú dú a ti o foun. É fi di. É fi di. Da da. É bá ti fi di. Kou ni di ó fó ré. Bú gwa latime. коjá. Ndé bán ti mi fi siji. Á rá. É wali. Éí tam bábábábisan fino pene adjé STEM. Kalo bán fi yo. assert tonguei. Amém. 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 Eu sei que eles viram. Eu sei que eles viram também por chegar atrás de mim. Eu vou ver se nós. É isso aí... A gente pensa em que se despede. O meu pai disse que seus filhos aqui, a gente tinha que pagar. Eu vou ver com isso, e eu adorando. Então, não sei que ele... O meu pai disse que ele era grande. Quem disse que você revelou que ele estava? Ele disse que os meus filhos estão aqui. e eu não frequentar a mão de 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 mão em mão de mão de mão de mão. Porque a gente ouve só que uma pessoa que não sabe lendemcy, nós temos o ensino que nos vamos fazer a oração. Então, agora vamos falar de uma pessoa que teve um foguete com o nosso corpo. Nós sabemos que Dr. Suleman Lawal, ela falou que um pouco atrás dela é que ela estava tentando, ela falou que nós haríamos lá em lá, de uma pessoa que estava noardı, mas parece que ela conseguiu falar nai que oifter, ela quer dizer que ela tinha, ele fez por isso ela não era livre. O que é isso? Se você não quer que você tenha um problema, se você não quer que você tenha um problema. O que é isso? Então, a gente tem que fazer isso com esse tipo de pequenas coisas. Se você quer fazer isso com um pai, mas não pode ter que fazer isso com isso porque não ela não precisa. Ela não precisa ver, mas não precisa ter que fazer isso com esse tipo de pequenas. Mas, se você quer ver isso quando ela não precisa saber, não precisa ser uma pessoa que fica muito boa. Também, quando quer dizer a gente, e a gente inserir que fica melhor para a malar, mas tipo de Moeira, ela não precisa que, estápia que nunca você não conseguiu fazer mais nada, e ela me disse que ela só acabou, porque ela é uma outra pessoa, a outra pessoa e a outra pessoa, que ela fez uma peça de uma covid-19, e ela me deu como ela, Obrigado. Então se tolomia e assim, se parabéns sobre ele e... Uma penseua que. Não, nem Como o Lula, a dois diputados, em 11 assim. Quando a um homem vai te fazer isso, quando sua mãe não vai te ajudar, ela vai vir e terminar a falar. E você sabe que o ala o所有ho do seu beijo se negou. E você acha que qualquer coisa não vai ver o ala o seu planeta, o que você pode fazer isso com o ala, nem quando você vê que a sua mãe não vai ver o ala. O bote dos saiu, ele disse que o morre em casa também, ele não passou por parte dele. Poe o morre em seu larga, não é isso? Ele disse que ele morreu. Ele disse que ele era uma siarra e pensar no seu larga, e disse que ele estava poderão derrubar.. ...nou a repara fazer um problema complexo. Ele disse que 513h, ele disse que ele disse que era o 58, que ele disse que ele estava no marco dela, onde ele disse que ele estava no marco, ele disse que ele tinha tomado que era esse guiamo, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.